Em reunião virtual da Câmara, o vereador João da Costa elogiou os investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife e criticou as iniciativas do Governo Federal no combate ao coronavírus. A única proposta do Governo Federal para financiar o combate ao coronavírus é o congelamento de salário de todos os servidores públicos brasileiros, da União, dos Estados e dos Municípios. Então não dá para a gente aceitar isso que está acontecendo, senhores vereadores. A gente tem a retirada de direitos para os trabalhadores privados, a ausência de uma solução para as pequenas e médias empresas e o congelamento de salário para servidores públicos de todas as instâncias, de municípios, de Estado e da União. Ou seja, a conta para o combate ao coronavírus é de todos os trabalhadores. Isso vai inviabilizar, além de uma série de medidas que vai levar o congelamento de obras e serviços pelas prefeituras, pelo Governo do Estado, afetando as populações mais vulneráveis, você tem uma conta apresentada a ser paga pelas pequenas e médias empresas e pelos trabalhadores brasileiros do financiamento do combate ao coronavírus.